Lamba Saia LF Divulgações Eu tô querendo te beijar de novo Mas o teu beijo já me enlouqueceu Por tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo vai me trair Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu LF Divulgações O Estourado de Mossoró Isso é uma maçã, é um coração Transformado em sucesso, lavado em sucesso Meu pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do meu lado, falar no ouvido Você é a mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desejo fazer Se baqueiro feliz de verdade Vem matar logo, vem me beijar gostoso E deixar na saudade Quem sabe canta, vai, vai, vai Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo já me enlouqueceu Por tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Esse teu cheiro já me faz Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir esse corpo no meu Isso é uma maçã, é um bebê O seu beijo já me enlouqueceu Mas tudo que a gente já fez foi pouco Vem delícia, vem beber Vem passar manteiga no meu milho, bebê Se vocês adivinhar que música é essa que eu vou cantar agora Eu vou dar um beijo na boca de vocês, bebê LF Divocações O Estourado de Mossoró Vai, Ricardo Vai, Ricardo Lamba, sai Chama, chama Solo vai, leve, machão 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 Oh, menini Oh, cachorrão Tô pensando aqui Oh, menini Eu tô pensando aqui Eu tô pensando aqui Eita, Ricardo Mora Acertou Você acertou Acertou de novo Ai, 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 ai Eu quero isso, mulher Solo vai, leve, machão 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 Ah, como é, baby LF, divulgações, o estourado de Mossoró Tamba saia Eita bebê, segunda-feira eu quero você Chegando direto aqui em casa, coração E delícia LF, divulgações, o estourado de Mossoró Como você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Que que é isso Ricardo? Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Olha, tá tudo fora do normal A gente pode ser tudo, menos um casal E tá sofrendo Tô a quem doer, no caso eu Vou indo embora com a ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô a quem doer, no caso eu Divulgações, o estourado de Mossoró O cafajeste toca no fundo do seu coração O Leolê, o Leolê O Leolê, o cafajeste da lavada Chegou, bebê Como dizia Gustavinho Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? A tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Vou indo embora com a ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim O cafajeste tá enganando quem? Tô a quem doer, no caso eu Vou indo embora com a ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair É só você Isso é lamba saia pra você LF Divulgações O estourado de Mossoró Lamba saia Essa mina aí tá foto trabalhada na beleza É você, é você Arrasando na balada Faz carinha de safada pra eu ver Pra eu ver Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada O que é isso, bebê? 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 A culpa do Ricardo e Rafael Moré Se joga na minha filha e fala que foi o vento aconteceu O que é isso, bebê? Essa mina aí tá foto trabalhada na beleza É você, é você Arrasando na balada Faz carinha de safada pra eu ver Pra eu ver Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada LF Divulgações O estourado de Moçoró O que é que você tem que me deixar sempre tão maluco? Vem dançar a lambada comigo, meu amor E se ela baçaia, coração Que delícia Olê, olê O cafajeste da lambada chegou, bebê Bebê Não fique chorando até muito tarde Amanhã você tem que trabalhar Lambaçaia, bebê LF Divulgações O estourado de Moçoró Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado Olha que é só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Amor e raiva andam lado a lado Porta retrato e os quadros tudo quebrado É o que tá tendo, bebê É o que tá tendo, né bebê É da sujês amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo Vem mulher Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quanto levo pra ela Isso é nova saia, bebê Falando de amor Vem, bebê Lava saia LF, divulgações O estourado de Mossoró Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e o coração desesperado É só bebida quente destilada E andam lado a lado Porta-retratos e os quadros todos quebrados É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Ela não Ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular Na parede Na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular Na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Sei que tu senta gostoso e na cama ninguém reclama O pai não gosta O pai não gosta É bola bem gostosa na rua levando fama O pai não gosta O pai ama Vai brotar no meu barraco Toma pronta na minha cama LF Divulgações O pai não gosta O pai ama Olha o vermelho igual Campari Tá zerando o frifar em lama O pai não gosta O pai ama O pai não gosta O pai ama O pai não gosta O pai ama O pai não gosta Vai, Ricardo O que que é isso? Isso é Lava Saia, bebê Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Delícia Lava Saia Sei que tu senta gostoso e quer rebola Na minha cama O pai não gosta O pai não gosta É bola do gostoso na rua levando fama O pai não gosta O pai não gosta O pai ama Vai brotar no meu barraco Fama pronta na minha cama O pai não gosta O pai ama Sei que tu beija gostoso e tem uma chupada insana O pai não gosta O pai não gosta O pai não gosta O pai ama Tô trajado pra caralho Fiz as pipe Tu me chama O pai não gosta O pai ama Essa mina vai delícia Vou chupar ela igual uma manga O pai não gosta O pai Olho vermelho igual campare Zerando free fire na lama O pai não gosta O pai O pai O pai não gosta O pai ama O pai não gosta O pai ama O pai ama Ama, ama Ama, ama Eu amo tudo isso LF, divulgações, um estourado de moçoró O que é seguro já não tem mais Essa frase é de Ricardo Moura Que que é isso, bebê? Vai! Prepara a grande roda, bebê LF, divulgações Lambaçaia Feitinho pequenininho, da bunda grandona Feitinho pequenininho, da bunda grandona Vai sua cavalona Vai sua cavalona Vem cavalgando por cima, jogando essa raba sua safadona Vem cavalgando por cima, jogando essa raba sua safadona Vai sua cavalona Vai sua cavalona Vem cavalgando por cima, jogando essa raba sua safadona Vem cavalgando por cima, jogando essa raba sua safadona Vem cavalgando por cima, jogando essa raba sua safadona LF, divulgações, um estourado de moçoró Segunda-feira Segunda-feira, como é que é? Bom, gostar, menina Espingarda Ha 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 Pequenininho Com a bunda grandona Peitinho pequenininho Vai sua cavalona 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 Vem cavalgando por cima, jogando essa raba sua safadona Deixa eu te falar uma coisa bebê A putaria tá na vista Você quer ir pro céu Você quer ir pro céu Toma milk shake Um golinho desse mel Você quer ir pro céu Você quer ir pro céu Toma milk shake Um golinho desse mel Mel, mel Mel depois motel Mel, mel, mel Mel depois motel Mel, mel, mel Mel depois motel Mel, mel, mel Mel depois motel Você quer ir pro céu Você quer ir pro céu Toma milk shake Um golinho desse mel Você quer ir pro céu Você quer ir pro céu Toma milk shake Um golinho desse mel Mel, mel, mel Mel depois motel LF, divulgações, ou estourado de um rossonor Crêo, 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 Crêo depois motel Crêo, Crêo, Crêo depois motel Crêo, oh Vamos passar A dança é da novinha, da novinha, da novinha A dança é da novinha, da novinha, da novinha A dança é do lambaca e brotando de marquinha A dança é da novinha, da novinha A turvinha do grato e sempre provoca a vici LF Divulgações Teleportes A dança é da novinha, da novinha, da novinha A dança é da novinha, da novinha Baixinho, 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 baixinho Lunga saia! Lunga saia! Essa daqui foi feita pra você, deliciosa do Paredão Lunga saia, bebê! Chegando com tudo LF Divulgações O estourado de um só Oh, novinha Posso te dar um conselho? Esqueça tudo e vem aqui pra bagaceira Eu tô sabendo do teu coração de gelo Sensata nas respostas, na mente só tem besteira Oh, feche um pouquinho, meu bem Nessa raba de mel Vem me satisfazer Tô tirando a calcinha que eu te espero Quero, vou passar língua nesse teu mistério Quero, sou teu brinquedinho, tô falando sério Quero, eu quero só você Quero, eu quero só você Tô tirando a calcinha que eu te quero Quero, tô falando, tô falando sério Quero, sou teu brinquedinho, sou tenso sinero Quero, eu quero só você Quero só você Quero, cara, Rafael, bora, baby Quero, vou passar língua Oh, novinha Posso te dar um conselho? Esqueça dele e vem aqui pra bagaceira Eu tô sabendo do teu coração de gelo Sensata nas respostas, na mente só tem besteira Me mexe um pouquinho pra eu ver Essa raba de mel Vem me satisfazer Oi Vou tirar da calcinha que eu te espero Quero, vou passar língua nesse teu mistério Quero, sou teu brinquedinho, tô sendo sincero Quero, eu quero só você Quero só você Vou tirar da calcinha que eu te quero Quero, vou passar língua nesse teu mistério Quero, sou teu brinquedinho, tô falando sério Quero, eu quero só você Quero, sou teu brinquedinho, tô falando sério Quero, vou passar língua nesse teu mistério Quero, sou teu brinquedinho, tô sendo sincero Quero, eu quero só você Quero, sou teu brinquedinho, tô falando sério Quero, vou passar língua nesse teu mistério Quero, sou teu brinquedinho, tô falando sério Quero, eu quero só você Eu quero só você LF, divulgações, o estourado de Moçanó O que é isso, Ricardo? Lambaçanha Bebendo a barula, hoje eu quero tu Redança, lambada, dancinha descarada Bebendo a barula, hoje eu quero tu Redança, lambada, dancinha descarada LF, divulgações Me laço, me laço, me laço, meu amor Me laço, me laço, me laço, meu amor Me laço, me laço, meu amor Me laço, me laço, oi Yo não não quero quero, eu quero ver tu E tu que é isso, não quero, eu quero manu Tomara que hora fira, achorela tu Arração de guilado, achorela tu Me laço, me laço, meu amor Me laço, me laço, me laço de bambu Me laço, me laço, me laço pra tu Me laço, me laço, me laço de bambu Eu quero uma coisa que só você pode me dar Uma coisita gostosa Eu tô bebendo a marula, hoje eu quero tu Para dançar a lambada, da senha desgarrada Eu tô bebendo a marula, eu quero lá tu Velaço, me laço, me laço de bambu Velaço, me laço, me laço de bambu Joga baixinho, joga baixinho, quero jantar con isso, meu Eu tô bebendo belaço, belaço de bambu Eu quero uma coisita, para poner seco Eu não quero viver, eu não quero matar Eu não quero morrer, eu só quero beber Velaço, me laço, me laço de bambu Velaço, me laço, me laço de bambu Velaço, me laço, me laço de bambu Velaço, me laço, me laço, eu quero de bambu Ambasaya Oh Oh My My love My darling I Honored for Your Love I Love Love LF Divocações O Estourado de Mossoró And Time Goes By So Slowly And Time Can You So And You Are Still Money So Love I Need So Love Would You Do You So Love And And Time You So You Are Still Mine Need Oh Oh Love I I Need Is Love Oh Sweet Love Oh I Need Oh My To Tube So Pare He And To